Matibian Armando Boa Vida, simo vacina AstraZeneca. Ia loron ruanulure sinhat fulane, no liutihaloron tolu. Matibian retan ataca, no família decidi lori ba hospital baucau atuhalo tratamento. Marcos da Costa Boa Vida, no dar alinvusi matibian hateten, antes matibian ba vacina. Equipa Saúde Koko Uluq matibian e tensão. No iam momento neba, matibian e tensão alta. May be eki Pasaudi Haruka Matibian heen, to horas tensão normal makbele simo vacina. Numa domina nebuluma grave, idane alha ten tamat, doctoras pedis especialistas sirdehan grave nebulun, antonghi haruka maheya usta nacionalgirupala darse. Antonghi, tuksa nuluresin ida, ammi sayus neba, antonghi, tome enelakuan sege salva matibian. Matibian Armando Boa Vida, mateho idadi nen nuluresin ida, no husi khela nyakaben ho oan nain hitu. Matibian origen ho si suku luilubu, posto administrativo ve masi município Baucau. To o notícia ne publica, diemen sedau calo confirmação ho parte medico sira iha município Baucau. Efezénia Babu, Lamberto da Silva, diemen.